Música 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 Eu quero me pegar na frente Eu quero me pegar pra bater a dor por mim Depois eu quero morar Nação desse fomeu, nação desse fomeu Depois eu quero tirar a luz Nação desse fomeu, nação desse fomeu Música E desde o primeiro dia do outro E esse fomeu Eu quero tirar a luz Essa fomeu, essa fomeu Essa fomeu, essa fomeu Nunca me vencer, mas eu venho assim Música 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 E essa cidade vai prever que a galera vai gritar E essa cidade vai prever que a galera vai gritar